Com duração de seis meses, a nova turma de corte, costura e modelagem vai capacitar 70 mulheres para o mercado de trabalho e garantindo dessa forma a sua independência financeira. Ofertado de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria da Mulher e Empreendedorismo, o curso será administrado por profissionais capacitadas e com aulas 100% práticas. Para a gente é emocionante, tanto para mim quanto para a Arleide também, que é costureira, participante do curso. É emocionante a gente chegar nessa cidade, estarmos nessa cidade e ver o quanto que esses cursos transformam a vida dessas pessoas. A gente vê que a maioria são pessoas carentes, que realmente precisam de uma renda, precisam mesmo de conhecimento para mudar a sua história. Como a Prefeitura faz isso? Capacitando essas pessoas para que elas estejam preparadas para o mercado de trabalho. Mais uma oportunidade do nosso Prefeito Luiz da Movela Filho, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo, buscando essas parcerias para fortalecer mais a essas mulheres virem ter a sua renda. Isso é muito importante. Ano passado nós profissionalizamos 60 costureiras e dessa vez já estamos aqui com 70 mulheres inscritas, para que possam alavancar mais o comércio de Coruatá. Participaram da aula inaugural secretários municipais e as participantes, que terão todo o material de aprendizado disponibilizado pela Prefeitura de Coruatá. Para mim é importante o Prefeito fazer isso por nós, porque, como já foi dito, é uma oportunidade você ter seu dinheirinho, sua renda. Então eu quero agradecer ao Prefeito, que é muito bom. Um curso muito importante, muito bom, que é corte, costura e modelagem, onde vai fortalecer mais ainda o lado empreendedorismo dessas mulheres. Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos os envolvidos para dar oportunidade e dar independência financeira a essas pessoas.